Transcrição e Legendas Pedro Negri Como tá a sua irmã? Pelo nosso esquadrão. Pelo Kate. Quem tem sangue nas mãos é Udrensov. Meus amigos, meus barões, vão, mostrem o caos. Nós três queremos a mesma coisa, Udren e seus barões mortos. Não posso esperar pra ver como isso acaba. Não somos um exército. Não somos conquistadores. Nós temos que ficar de olho aqui, no nosso lar, nosso povo. É do Kate que estamos falando aqui. Ficar de braços cruzados é... Diga. Covardia. Eu me recuso a enterrar mais amigos. Você não vai precisar. Udrensov... É meu. Então, isso é um julgamento. Eu sei onde Udren e seus barões conspiram. Você não faz ideia do que ele fez. A língua entre a luz e a treva é um tanto... Tênue. Você sabe de que lado você tá. Vamos dominar o Arrecife com tudo. Todos nós. Todo Titã. Todo Arcano. Todo caçador. Se ele acha que o que ele fez é o fim... Não é. Isso é só o começo. Você tem que me cometer. Ponha o Udren na cova. Acordo fechado. Acordo fechado. Acordo fechado. Acordo fechado. A CIDADE NO BRASIL